Gente, eu quero saber aqui Quem é que já segue a Bela Decor House No Instagram Porque eu sigo E eu vou dizer pra vocês Assim ó Douglas, vou dizer pra ti Eu tô impressionada com a promoção De vocês Porque sabe assim aquela promoção de verdade É o nosso liquido Com certeza vocês sabem do que eu tô falando Às vezes as pessoas falam desconto E tu chega e vê que o desconto É até tanto Que não tem tanto desconto Não é o caso da Bela Decor House Não, a gente comprova com a tabela O preço original e desconto de até 70% Eu tô impressionada Porque tu olha ali peças maravilhosas Incríveis, com preços Super atrativos Se não tá seguindo Segue, abre o celular Segue na hora aqui a Bela Decor House Porque todo dia tem stories novas Com vários produtos em promoção Não, e as pessoas sabem 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 Não, e as pessoas já foram vendidos Mas a gente segue botando coisas novas Bonitas em casa Com certeza o nosso dia é muito melhor E a gente se sente recompensado Pelo trabalho Pelas coisas ruins que acontecem Então tem que deixar a casa bonita A hora é agora Porque é uma super oportunidade De tu comprar realmente produtos De super qualidade De extremo bom gosto Com desconto real É isso aí São centenas de produtos remarcados Com desconto de até 70% Mas mesmo assim, Carmen Vamos falar A gente também tem os móveis planejados Que a gente consegue fazer os projetos Para vocês Sob medida Nos liga Tem o telefone A gente vai até a sua casa Tira as medidas Faz o projeto Tem uma equipe fantástica Que vai te atender E vai te surpreender Com relação ao produto E o que eu acho legal No Douglas Eu já conhecia Já tinha visto ele Muitas vezes Na TV Mais Tu fazia, não é Douglas? E a gente vê nele assim Um idealismo Uma coisa tão bacana Mas a gente fala que é verdade Não, tu sabe que eu acho bacana De ver isso Realmente é bom Porque além dele passar confiança Ele tem um idealismo De atender bem o seu cliente De ser uma loja Que faça diferença Na vida das pessoas E por isso que aqui O desconto é real É super real Tu consegue comprar muito bem Com preços super atrativos E vocês sabem o que ele me contou? Que quem vier pelo Feminíssima Vai ter um presentinho a mais Essa parte é fantástica 10 pagamentos Na liquidação E ainda mais 15% De desconto Em cima do desconto Tem que dizer Que é o cupom feminíssima É muita coisa Tem que dizer Que é o cupom feminíssima Todos os produtos Aqui na loja Tem uma etiqueta de preço Você consegue fazer Em 10 vezes Por esse preço De etiqueta E mais 15% Ou 15% De desconto Pagamento à vista Mas tem que dizer Que tem o cupom feminíssima Se disser que não viu Não vai garantir O cupom vale pra mim também É isso aí gente Então vê aqui pra Bela Decor House Porque a gente tem a certeza De que está fazendo uma compra Muito transparente São produtos de excelente qualidade E a melhor condição de pagamento à empresa E não é à toa Que a Bela Decor House Cresceu tanto É uma loja que tem 6 anos Não é Douglas? Mas tem uma loja enorme Na Avenida Ipiranga Nós estamos aqui Na 24 de Outubro Em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora As duas lojas Tem estacionamento Então aqui tem 4 vagas Na Ipiranga tem 15 vagas Vem Você vai ser super bem atendido E vai ser super bem atendido E com uma crise dessas Quem está crescendo Porque faz um trabalho Muito legal A gente se diferencia A gente tem atendido bem Os clientes Então vem conferir isso Em qualquer uma das duas lojas A promoção vale para as duas A gente tem atendido bem